Olá, professores! Hoje eu vim aqui sugerir para vocês uma brincadeira que vai servir para fazer a sondagem de leitura de palavras com as suas crianças e também a gente vai desenvolver atividades aqui de alfabetização em seguida. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube e você me vê lá na Rede Minas, no Se Liga na Educação. Bom, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai precisar? Vocês sabem que eu gosto de atividades simples, que o professor vai fazer sem sofrer para ter lúdico todo dia, não é assim? Então a gente vai precisar de uma caixinha. Tem que ser caixinha? Não. Pode ser um saquinho de pano, pode ser um potinho de sorvete, eu vou usar caixinha porque estava fácil aqui para mim, tá? Dentro dessa caixinha nós vamos colocar algumas palavras, algumas palavras dobradinhas, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Do que o número de crianças que você tem na sua sala. E todas as palavras precisam ter sílabas simples, porque a gente está fazendo o diagnóstico aqui no inicinho de primeiro ano, então sílabas simples, algumas crianças até conhecem as palavras às vezes por memorização, palavras de luz cotidiana, tá? E a gente vai colocá-las aqui dobradinhas dentro da caixinha. Antes de continuar com a atividade, eu vou convidar você a vir estudar lá no curso de BNCC comigo. Curso de BNCC é para saber da Base Nacional Comum Curricular? Claro, mas ele é principalmente um curso de planejamento, que vai te ensinar a colocar no lugar certo as atividades lúdicas, as atividades de sistematização, para você levar o ano com a sua turma de um jeito bem assertivo, fazer um planejamento assertivo. Lá a gente tem Planner do Professor para você planejar conforme você aprende, tem grupo exclusivo, tem oficina de leitura, tem sequência didática, tem apostila para trabalhar as competências socioemocionais, tem cartaz para imprimir, tem muita coisa lá, em breve vai ter mais, tá bom? Então, se você quiser, o link está na descrição e, nesse mês de fevereiro, nós estamos com o cupom de 10% de desconto. É só você digitar AULAS10 que você vai ter o desconto, tá bom? Então, caixinha cheia de palavras, não cheia, né? O suficiente para a minha turma. Nós vamos sentar na roda e vamos passar cantando uma cantiga, a cantiga que a sua turma já conhece. Parou a cantiga, tem que ser uma cantiga, uma parlenda bem curtinha. Parou, quem está com a caixinha na mão vai tirar e vai ler uma palavra. Gente, nesse momento, muitas crianças não vão saber ler, não tem problema, a gente ajuda. Mas a professora já está anotando, ó, ele não leu, né? Já está sabendo aqui que essa criança não consegue ainda. E aí, não vai falar nada, vai servir para você, né? Então, você vai fazer. A criança tirou a palavra, se ela leu, ótimo, o professor anotou. Se ela não leu, não anotou, né? Você não vai anotar na frente deles. Mas, se ela não leu, você está sabendo. E ela vai escrever essa palavra lá no quadro. Com o canetão de quadro, ela vai pegar a palavra, ela vai copiar. Aqui não é nem diagnóstico de escrita, tá? Porque ela vai copiar da fichinha que está na mão dela. Só que dentro dessa caixa tem palavras muito parecidas. Tem várias palavras, gato, rato, sapo, pai e cai. Tem caneta e caneca. Tem várias palavras muito parecidas. Então, a criança anotou, voltou para a roda, a gente correu a caixinha de novo. Eu gosto de fazer assim. Se sair com quem já caiu, a gente passa para o próximo. Para todo mundo poder ler sem ficar repetindo, tá? Então, passa para o próximo. Até que todo mundo tenha escrito pelo menos uma palavra no quadro. Que é a palavra que ele leu. Com ajuda ou sozinho. Aí, a gente vai para um segundo momento. Agora, com as palavrinhas escritas no quadro. Eu vi todas que os meus amigos escreveram, né? Com as palavras escritas no quadro. Eu vou ver quem é que a palavra parece com a minha. Porque tem um monte de palavras parecidas. Então, eu vou ver quem é que a palavra parece com a minha. E aí, a gente vai olhar a nossa palavra. E aí, a gente vai fazer, né? Fazer uma sobreposição da palavra. Depois disso, todo mundo achou ali a sua dupla. Achou o seu amigo que tem uma palavra parecida. Nós vamos ver o que é que tem diferente. No pato e no rato, é a primeira letra. Um é P, o outro é R. No caneta e caneca, tá lá no final a letra que... Tá lá na última parte, na última sílaba, a letra que está diferente. E aí, a gente vai levar as crianças a observarem o que é diferente, o que é parecido. Então, aqui a gente usou a sondagem da leitura no começo. E depois a gente foi explorar as palavras. O que é que tem de parecido, o que é que tem de diferente. Para despertar a consciência, né? A consciência silábica, a consciência fonológica, fonética e tudo mais. Então, é uma atividade que eu vou dar na minha sala hoje. E que eu acho que seus alunos vão gostar muito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado ou tenha te inspirado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram para ver mais de perto o dia a dia da minha turma. Para ver as dicas que eu coloco lá também. Um grande beijo e até a próxima.